Abertura 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 Hoje em manhã, eu não me enganei, eu não me enganei Vai deixar o seu esforço para a cabeça E a sua vida, a minha vida, a minha vida E a minha vida, a minha vida, eu não me enganei Não me enganei, não me enganei, não me enganei E a minha vida, eu não me enganei E a minha vida, eu não me enganei E a minha vida, eu não me enganei A minha vida, eu não me enganei E 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 a minha vida, eu não me enganei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.